Esta data no sentido de recolocarmos a nossa cidade e de recolocarmos a nossa província no mapa econômico de Moçambique, da África e, por que não, no mapa do mundo. Queremos também saudar os funcionários da função pública por terem, uma vez mais, vencido uma batalha. Porque há um dia atrás, ou há dois dias atrás, o nosso governo, o governo da República de Moçambique, finalmente, depois de uma luta árdua dos trabalhadores da função pública, reconheceu e regulou a necessidade, aquilo que é a exigência hoje, a aprovação da legislação que aprova a atividade sindical na função pública. Estão, pois, de parabéns, trabalhadores de Treimano, estão, pois, de parabéns, trabalhadores da Zambésia, estão, pois, de parabéns, trabalhadores de Moçambique e, sobretudo, estão de parabéns os trabalhadores e funcionários da função pública por mais esta vitória. A todos, pela vossa atenção, o nosso muito obrigado.